Aqui, Amanda, quais são os seus planos? Você ainda vai continuar trabalhando em algum programa de rádio? É uma pergunta séria! Esse aqui é o David Henrique. David! Então, gente, eu adoraria. Eu gosto muito de rádio, né? Faz... Nossa, eu vou entregar a minha idade. Faz 20 anos... Você tá batendo uns quarentinhas já, hein? É, que batendo quarentinha? Não tá batendo quarentinha? Não, faz 19 anos que eu tô no rádio. Vai fazer 20 ano que vem. É, então. Vai fazer 40, tá pertinho dos 40. É uma coisa que eu adoro muito, mas, tipo, hoje eu não consigo conciliar com o meu trabalho essa rotina de programa diário, sabe? De rádio, todo santo dia, certinho. Porque eu tenho a minha empresa e ela demanda muito de mim, assim. Por mais que eu tenha as colaboradoras, os funcionários e tal, eu que tenho que estar organizando tudo. Então, não dá pra fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Hoje em dia. Porque se eu for fazer rádio, vai ser porque gosta. Sim, mas rádio pra quem gosta... É pra quem gosta. Estou no rádio, estou no rádio, assim, faz tempo. Não, falando sério. Estou no rádio há 28 anos, sendo que desses 28 anos, por 4 anos, eu dei um tempo. E eu estou no ar, falando quase que todos os dias, há 21 anos. Sem parar. Nossa, gente. Sem parar. Algo que é difícil. Aí merece, sim, um tratamento. É algo que ficar sem estar nesse ambiente, algo que me deixa mauzão. Não gosto, não curto. É, assim, fica um viciadão, né? Tem outra atividade, faço outras coisas. Opa, chegou aqui. É que é o cheiro. Chegou, chegou, chegou. Mas antes de falar aqui do nosso Bonaparma, essa coisa do microfone, eu acho muito difícil que um dia eu pare. Eu sinto muita falta. Eu sinto falta. Por isso que eu sempre fico nessa. Eu vou, eu volto, eu faço uma coisa aqui, outra ali. Mas não tem jeito. São escolhas e opções. Sim. Hoje em dia, a minha empresa querendo ou não, eu estou à frente do canil faz 5 anos. Então, a gente está no começo, né? Você começa quebrando a cara. Agora que eu consegui alinhar as coisas e fazer crescer. Então, eu tenho muito chão pela frente no canil. Então, eu tenho que ficar 100% ali. Sim. Não sei daqui a um tempo, quando as coisas estiverem mais tranquilas e tal. Talvez eu consiga conciliar, mas hoje eu não consigo conciliar. E eu não gosto de trabalhar de feriado. Quem sabe eu mando a mela aqui no Centro e Dois Play? Centro e Dois Play? No canal aqui, fazendo alguma coisa. Uma vez por semana eu acho que daria, viu? Porque de feriado eu não aguento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.